Oi, Néz! Lando Livre Rock'n'Roll! Sejam todos bem-vindos a Raul, a TV de Rock, a TV do Raul, Lando Livre Rock'n'Roll! Participe, compartilhe, curta, toca, Raul! Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Participe, compartilhe, curta, toca, Raul! Luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Peças aos demônios, teus estóteis meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo à noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Graças aos demônios, teus estóteis meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo à noite Não tenho mais medo Isso aí Graças aos demônios, teus estóteis meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo à noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia que já não faz mais a minha tia A CIDADE NO BRASIL